Salve, salve, galera! Bem-vindo aqui a mais um vídeo de The Ayo, cara! Essa série que vocês tanto gostam aqui no canal. E eu já tô aqui hoje com o meu Carlinhos. Carlinhos aqui tá atravessando esse rio, já é um grande milagre ele tá vivo e não ter falecido ainda, né? Então, já vai deixando seu like, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos e bora ver o que vai dar essa aventura aqui, mano. Bom, a gente já tá aqui morrendo de fome, olha só que surpresa! Tem um monte de comida aqui na frente, isso é bom demais, assim a gente já não precisa perder tempo procurando comida. Já vamos logo adiantar os nossos nutrientes aqui pra gente ficar de boa, né, galera? Ó, tem um ceratinho passando ali, ó. O carno demora demais pra crescer, então é bom a gente conseguir os nossos nutrientes aqui perfeitos pra gente crescer rápido, né, galera? Tem um comp comendo comigo ali, ó. Ai! Ai, 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 que que é isso? Ai, toma! Galera, o que que tá acontecendo aqui, mano? Alguém me explica o que tá acontecendo aqui? Ele parou de me atacar do nada. Rapaziada, ele achou que era um outro tipo de dinossauro e veio me atacando sem nem ver o que que era, mano. Ai, ele viu que era um carno e parou de me atacar. Hahaha, que loucura. Beleza. Opa, o que que tá rolando ali? Ah, tão atacando o nosso parceiro. E é um cerato. Vamos, amigo, vamos, vamos, vamos pegar ele. Vem cá, cerato. Ai, acertei. Derrubei ele. Ai, ai, tá machucando. Rapaz. Vamos nele, vamos nele. Ai, ai, passou demais, rápido demais. Vem cá, vem cá. Vou pegar. Vai tomar outra cabeçada. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Calma, calma. Rapaz, que brincadeira perigosa, família. Vamos sair daqui. Rapaziada, dois deno do nada, velho. Vamos encher nossa vida aqui, olha como é que a gente ficou. Mano, vou tentar aqui vir nessa carcassinha aqui, ó. Pra gente completar aquele Aquele nutriente dos dois risquinhos ali Que é o único que tá faltando pra gente, né família A gente só precisava achar a tripa Terminar de abrir aqui Vamos ver o que a gente acha aqui dentro Nossa, perfeito É isso aqui mesmo Boa Completamos a nossa dieta Agora vamos encher a barriga, galera Que essa carcaça aqui, ela vai sumir E se eu não tiver com a fome cheia Eu vou ter que ficar atrás de comida Vamos comer tudo aqui Ao amanhecer Ai Que isso Nossa, é um pack Que bicho maluco, velho Agora você vai de F Toma Caramba Que pack abusado, velho Aí, galera Ó, vamos comer aqui, né Ai, tem um cerato aqui, mano Tem um cerato aqui Ai, ele quer minha carcaça Sai daí Essa carcaça é minha Ai, meu Deus Ai, tomei Acertei Acertei E cá Calma Meu Deus, galera O cerato tá machucando Ai, ai, ai Calma, vamos sair A gente tem vantagem Porque ele fica fazendo barulho Perto de carcaça Vamos usar o elemento surpresa Aqui Não deu Vamos se afastar e tentar de novo Cadê? Aqui 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 Ele aqui Toma Não, matei Ai E naquele momento Uma explosão de sentimentos Invadiu meu peito Eu não sabia se ficava alegre Ou preocupado Até que ele aceitou Meu convite de amizade Boa, galera Achamos um carno aqui Maior do que a gente Vai ser bom Ai, meu Deus Tem um cerato aqui Ai, ele tá vindo atrás de mim Sai, cerato Ainda bem que a gente corre mais, galera Nossa, ele tá indo lá no nosso amigo Tomara que ele esteja esperto Senão ele vai tomar Ah, entendi, galera Tem uma carcaça Ali no cerato Vai embora, velho O cerato tá com carcaça, família Ai, o carninho ali Parece que quer pegar a carcaça do cerato Família, tem alguma coisa comendo aqui A carcaça do cerato, mano Tá ouvindo Ah, piteira Nossa Dando sopa ali Aí você deu mole demais, piteira Aqui, amigo Vamos dar essa comida aqui pra ele, galera Pra ele tá cercando a carcaça de um cerato Ele deve tá com muita fome, né Ou ele é louco Boa Beleza, ele comeu ali Vamos procurar mais comida, família Nossa, o filhotinho de cerato aqui, gente Vem cá Ai Meu Deus Ai, 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 ai Foge Nossa, ele me arrebentou, cara Aqui, uma carcaça aqui Sai, Deino Sai, Deino Boa Vamos ver o que que é Tá aqui Ah, é outro Carnotauro, galera A gente não pode comer carne de carne Rapaziada Vamos ali beber água Aproveitar que tá de noite É mais difícil dos outros animais Encontrarem a gente A gente já garante logo a sede aqui Fica tranquilo O que é aquilo ali? Ah, vai tomar Caramba, ele me derrubou, galera Nossa Calma, vou pegar Vou pegar Tô quase Ah, não Ele atravessou o rio Eu não vou lá Eu não sou doido Ah, mano Pra que isso, velho? Pô, a gente ajuda o cara E o cara faz isso, mano No dia seguinte Bom, depois daquela covardia Que vocês viram aquele carno fazer Eu não sei porque que ele fez aquilo Até agora, mano Começamos tudo de novo, né, galera? Que legal Bom, já arrumei os nutrientes aqui Eu já editei essa parte Pra vocês não precisarem ver Todo o processo de novo E eu acabei achando Essa carcassinha aqui De Omni no mato ali, ó Vamos manter todos Os nossos nutrientes cheios, galera Porque aí a gente não precisa Ficar desesperado Atrás de nutrientes E de comer, né? Vamos comer tudo aqui logo Mano, eu fiz uma cagada Eu comi um pedaço do osso Daquela carcaça E o meu carnotauro Tá querendo vomitar Agora a gente vai ter que correr Ali na pedra de sal, cara Pra ver se a gente Acaba com esse enjoo, né, galera? Ó um cabrito aqui Já vou garantir logo Vamos terminar de encher logo A nossa fome aqui E a nossa dieta Fala sério, mano Fala sério Nossa, galera Nossa, galera Eu demorei tanto Pra achar o ponto De interação aqui Que eu acabei vomitando Agora eu perdi Todos os nutrientes Perdi Fome Sede Bom, já tem um Um Javali aqui, ó Vamos pegar ele Porque ele faz parte Da nossa dieta A gente já come ele logo Pô, galera Vamos ter que ir atrás De todos os nutrientes Tudo de novo, cara Isso aqui, se eu não me engano É aquelas três bolinhas Vamos ver É isso mesmo Ó, vamos garantir aqui Pelo menos essa E a gente volta Naquele cabrito Que eu matei lá atrás Porque ele também faz parte Da nossa dieta Rapaziada Ele tava por aqui, ó Vamos farejar aqui Pra ver se a gente Te encontra Ali Achei Vamos lá pegar Nossa segunda dieta Família Opa Tá por aqui Tô ouvindo Achei Beleza Vamos comer logo Pronto Conseguimos Agora Falta o mais difícil, né O S, galera Vamos ver se a gente Encontra esse nutriente aí Como eu tô aqui Perto da água Vamos beber água logo Porque a gente também Ficou com a sede baixa Estamos chegando já Boa Vamos saciar Nossa sede aqui Logo, família E aí A gente só fica Faltando Achar o S Ai, ai Ai, ai Corre 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 Ai, ele tá vindo Atrás de mim Ai, ele tá vindo Atrás de mim Calma Calma Se esconde Calma Ai, ele tá ali, galera Ele tá me procurando Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Caramba, é um galimimo adulto Completamente louco Na cabeça Como eu ataquei ele No impulso, galera Ele tá me caçando Agora Vamos tentar beber água Aqui agora Parece que ele foi embora Ai, eu só quero beber água Opa, mano Opa, tem alguma coisa na água Aqui Tem algum jacaré Aqui, gente Ah, mas o que é aquilo? Ah, é pequenininho Eu vou pegar É um piteira É, galera Eu tô morrendo de fome Infelizmente Eu vou ter que sair Comendo tudo Que tem pela frente Vamos ver se a gente Acha mais comida Já perdi um nutriente Ali, ó Ah, achei uma carcaça Aqui, galera Abandonada Maravilha Vamos abrir ela aqui Vamos ver se a gente Acha o coração Que ele vai dar o S Pra gente Não, isso aqui não é Isso aqui é pulmão Rapaziada Essa carcaça Tá sem coração Já levaram Vamos só encher a fome Então E a gente continua procurando Opa, ali Ali É um cerato Boa, acertei Vamos pegar ele Que ele tem um coração Que eu preciso Cacerato Eu preciso de você Acertei de novo Calma Tá quase, galera Tá quase Ai Agora, eu vou pegar Conseguimos aqui O coração dele, ó Ah, não acredito Que eu vou vomitar De novo, mano Nossa, rapaziada Vamos ter que voltar Lá nas pedras de sal, mano Pô, tô lambendo Essa porcaria aqui Já faz uma hora E o enjoo não passa, mano Não tô entendendo Tem um S ali, família É justamente o que Tá faltando pra gente Vamos lá Na carcaça Tomara que ela esteja Abandonada, né Opa Ó, os comps Já passaram Correndo pra carcaça Acho que não tem Ninguém, não Cadê? O que é isso aqui? Nossa, tem um ceratinho aqui Vem cá, ceratinho Eu preciso de você Vem aqui Vem aqui Cadê? Ah, perdi ele de vista Aquele aqui Vem cá Vem cá, pequeno Tô com fome Não, eu preciso do nutriente Na verdade Mas ele pulou na água, galera Ah, tava ouvindo algo nadar aqui Mas não era ele, não É dois jacarés Mas o problema é que o S Tá lá com eles, né Vamos só sair daqui, galera Que tá cheio de Omni Raptor Nessa mata E eu não quero trombar com eles, não Ah, não creio, velho Ah, como que ele me achou aqui, mano Vambora daqui Vambora Ah, já tem outro ali Vou fugentar ele aqui, pessoal Ai, não Calma Vou jogar ele na pedra Agora Ah, errei Nossa, são três Acertei Ai, 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 ai Vai, vai, vai Agora Acertei Ai, galera Todas as vezes que eu entro em confronto com um grupo de homens Assim eu morro de sangramento, velho Ai Ah, não acertei como, cara Agora eu vou pegar aqui Ai, complicado Calma Vamos ficar perto dessas pedras aqui Opa Vem cá, vem cá Vamos ficar perto Aqui Ai Ah, como que não pegou Como que essa mordida não pegou, gente Acertei Acho que ele tinha morrido Não, não Ai, velho Ai, vamos ficar perto das pedras, galera Que a gente Ai, ai Ai, ai, ai Aqui Vai, vai, vai Isso Errei Ah, não Socorro Nossa, galera Que situação, mano Nossa, mano Nossa, que situação Que eu fui me meter aqui, gente Logo agora Eu tinha que encontrar Esse grupo de homens Vai embora Vai embora Me deixe em paz Agora Aqui Ah, olha isso, gente Meu Deus, velho O que que eu faço? Eles não vão se intimidar comigo Ai, ai Aqui Vou passar ele aqui Isso Toma Que Galera, o que que aconteceu aqui? O bicho foi puxado pelas pernas Ai, ai Sai, sai Mano Ah, não Esse bug assinou minha sentença Ah, meu sangramento, velho Cara, se eu tivesse acertado ele ali Eu me livrava do grande, galera Toma Isso Levei um Calma Acabou, né Ah, eles tão me cercando ainda Nossa, meu sangramento já era, galera Ah, mas eu vou morrer lutando Ai, minha vista já tá escurecendo Galera, já deixa seu like Eu vou encerrar por aqui Não tenho o que fazer Se inscreve no canal Ativa o sininho Ai Eu espero que vocês tenham gostado A gente se vê no próximo vídeo Nossa, galera Forte abraço pra vocês Falou, falou Tchau 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 Tchau